E aí que eu vejo seus filhos com pinturas temporais do povo tem, a Tracy ela vai pintar, tá bom? E aí que eu vejo seus filhos com pinturas, tá bom? E aí que eu vejo seus filhos com pinturas, tá bom? E aí que eu vejo seus filhos com pinturas, tá bom? E aí que eu vejo seus filhos com pinturas, tá bom? E aí que eu vejo seus filhos com pinturas, tá bom? Abertura 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 Exats Pardій Abertura 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 Itália É repuporé, é repuporé É repuporé, é repuporé